Olá Paulo, muito boa tarde. A gente está aproveitando aqui, Paulo, a entrega do título de cidadão presidutense para bater um papo aqui com o pessoal de Presidente Duto e é claro, bater um papo com o prefeito Júlio Carvalho. Afinal, estamos em 2020, é o último ano de administração do prefeito. A gente vai conversar um pouco aqui no ambiente descontraído, na praça da cidade, mostrando a simplicidade que a gente faz o nosso programa. Prefeito, boa tarde para o senhor, 2020, último ano de sua administração. Eu queria que você traçasse um panorâmico, rapaz, dessa luta de oito anos. Que luta, hein? Pois é, é uma luta que já estamos no oitavo ano, né, de dedicação. Eu acho que as pessoas que acompanham, que realmente observam, vêem que nós temos nos dedicado a esse município de outurnamente. E temos feito muito, muito. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas. Por exemplo, nessa praça aqui, agora, recentemente, nós fizemos uma reforma na praça, pintamos a praça. Foi distribuído aí mil cestas básicas nesse dia. 200 brindes bons, muita gente saiu daqui alegre, satisfeito de ter ganho um brinde, né, doado aí pelos secretários do município, pelos fornecedores do município. Nós estamos no nosso último ano de mandato, normalmente os gestores já estão cansados, abandonam seu município. E nós estamos focados na gestão. Nós estamos fazendo gestão, vamos agora, conseguimos colocar para o município várias obras. Vamos reiniciar a tão falada rodoviária, né, que não é culpa nossa, nós corremos atrás, o Fufuca botou o recurso. E, infelizmente, a burocracia emperra. E só agora nós fomos autorizados a fazer a licitação da rodoviária. Aconteceu ontem a licitação. Ainda tem uns 10 dias aí, também, que é questão burocrática, para o município expedir a empresa que foi vencedora e expedir a ordem de serviço. E, então, a empresa vai estar apta a iniciar o serviço e resta nós, como gestor e o povo, fiscalizar, acompanhar. Eu vou me reunir com a empresa, pedir, em primeiro lugar, que tudo que ele for comprar, ele compre aqui em Presidente Dutra, no nosso comércio. E, segundo, que dê emprego, a mão de obra também, seja daqui do nosso pessoal, que não traga de fora. E pedir agilidade no serviço. Eu vou pedir que ele possa apressar essa obra, que a gente possa, por exemplo, entregar ela no aniversário da cidade. Eu não estou dizendo aqui que vou entregar, eu estou dizendo que vou pedir para que isso aconteça. Certo que nós vamos entregar uma rodoviária belíssima ainda esse ano para a população de Presidente Dutra. Da mesma forma, nós vamos recapiar todo o centro da cidade, nós vamos fazer uma implantação, inclusive, o Évito Rocha colocou aqui 12 milhões de reais para asfalto. Nós já mandamos medir, já está sendo feito o projeto para poder fazer a execução. Nós vamos botar aí asfalto em todos os bairros, praticamente, né? Até ali o bairro Ponez, que é um bairro também, é um loteamento particular, vai ser asfaltado, vai ser asfaltado Santa Maria, o Jean Carvalho, o Ciro Evangelista, o Cacau, algumas ruas ali do Centrim. Enfim, vai ter um asfalto aí, muito asfalto para a cidade. Então, nós estamos, a cada dia, correndo atrás, buscando dias melhores para o Presidente Dutra. O prefeito senhor, quando assumiu o Presidente Dutra, encontrou a cidade numa situação precária, a maioria dos bairros, o bairro de Fátima, o bairro de São José, o bairro de Dois Irmãos, praticamente intrafegável. Hoje as pessoas podem andar tranquilamente nesses bairros, tem asfalto nos bairros. A condição financeira da cidade também não era das melhores. Como é que o pretenso candidato, o prefeito de Presidente Dutra, vai encontrar a cidade após a sua administração? Pois é, isso a gente tem falado, sempre que a gente cede uma entrevista, a gente tem falado, nós vamos entregar uma Presidente Dutra diferente, uma Presidente Dutra saneada. Nós pegamos esse município, é do conhecimento de todos, as pessoas às vezes não querem comparar, mas a gente tem que ter um parâmetro para poder falar. Eu recebi esse município, não tinha uma prefeitura, não tinha um móvel, você acompanhou, não tinha um móvel que servisse para as pessoas prestar o serviço, sentar, um birô decente para as pessoas trabalharem, um computador, não tinha nada. A energia dos prédios públicos cortada, devendo a Semar, devendo a Caema, devendo a Receita Federal, não é? E nós saneamos tudo isso, devendo aos empresários, ao comércio, quantos precatórios nós já pagamos aqui, estamos pagando. Precatório de hotel, precatório de hospital, dos serviços que o hospital prestou para o município que não foi pago, tudo isso é nós que estamos pagando e estamos saneando o município. Então quem vier depois da gente vai receber um município bem melhor e outra, e vai receber, recebendo uma casa fixa, uma prefeitura municipal. Nós estamos fazendo com recurso próprio, uma prefeitura que foi, quem sabe o que tem de recurso próprio no município, sabe que realmente foi uma audácia da minha parte, foi uma coragem, uma determinação. Então partimos para isso, partimos para executar e vamos entregar. Agora eu quero, no final de março, estar com essa prefeitura pronta para a gente entregar a população. Maranhão é uma obra gigantesca, uma obra que talvez não exista no Maranhão, uma prefeitura, um centro administrativo no interior do Maranhão, do tamanho e na estrutura e na beleza da nossa prefeitura, do nosso centro administrativo. Com uma praça belíssima ao redor, onde vai servir ali para as pessoas praticarem seus exercícios, fazer caminhada. Então é uma obra muito gigantesca. Eu acho que só isso já abarca a nossa gestão. Vamos fazer a rodoviária, vamos entregar, vamos asfaltar todos os povoados, vamos asfaltar a sede, recapiar os asfaltos velhos. Enfim, então tudo isso, nós fizemos agora recente um tapa-buraco que a gente faz todo ano. Todo ano a gente faz, as pessoas batem, mas já sabem que a gente faz todo ano. E fizemos um tapa-buraco, inclusive muito bom, ficou muito bom. E as pessoas só enxergam a avenida, não é? Realmente a avenida está feia, quando nós recebemos era muito mais feia, não sei se você recorda. E a gente veio fazendo tapa-buraco e hoje ela não aguenta mais tapa-buraco, não resolve mais. E nós conseguimos um projeto e vamos refazer, recapiar toda a avenida. Mas é projeto, o projeto sempre é cansativo, como diz um colega meu, o projeto é manhoso, ele é cansativo. Então ele demora para acontecer, mas vai acontecer, nós esperamos que já já vai iniciar a recuperação da avenida. Estamos com uma obra gigantesca, belíssima, e as pessoas não estão comentando. As redes sociais, os blogs, que é a iluminação. A iluminação pública está sendo toda transformada. É uma coisa gigantesca e não é uma rua, como em São Luís tem algumas ruas, algumas avenidas com LED. Em Caxias botaram alguma avenida com LED. Aqui não, aqui é um projeto único do Maranhão, um projeto em que todo o parque de iluminação vai ser mudado. Tanto da sede como do interior, está aí mudando. A avenida Tancredo Neve, inclusive, já mudou. Você passou lá, vê o que é uma iluminação diferente, uma iluminação branca, mais bonita, que não agride, inclusive, a vista da gente. A gente ir na iluminação amarela, às vezes de carro, e dá aquela agressão na vista, enquanto a LED não faz isso. Então, é uma obra gigantesca. Nós temos certeza absoluta de que estamos trabalhando e trabalhando muito por esse município. Agora, como eu sempre digo, problemas não vão deixar de existir. Quem vier depois vai encontrar problemas, vai continuar resolvendo. Com fé em Deus, vai entrar uma gestão que dê continuidade a esse trabalho. E não vai acabar os problemas, sempre vai ter os problemas. Agora, tem pessoas que ele prefere não ver o que está feito e fica procurando detalhes, aquilo que não foi feito ainda. Embora sabendo que vai ser feito, mas aposto até que não vai, porque não quer o bem com a presidente Dutra. Não tem a capacidade de sonhar como eu tenho. Eu sempre falo nesse sonho, porque é sonhando o que a gente realiza. A gente tem que primeiro sonhar. Tudo que você vai fazer, primeiro você imagina, você sonha, para poder correr atrás e executar. Isso eu tenho feito ao longo desse mandato, em busca de melhores dias para a presidente Dutra. E não tenho dúvida de que ele tenha feito. Olha no esporte. No esporte nós temos um garoto agora aí, sendo destaque aí, né, no Santos. E é resultado do nosso trabalho, ou não é? Todo ano nós temos os jogos estudantis, todos os anos, que antes não estava vendo. E esses alunos, no período até chegar aos jogos, estão na esquadra dos colégios, treinando, nos campos, treinando, para chegar o dia da disputa. E com isso, se prepara, e nós temos aí o Patati se destacando. Eu assisti, inclusive, o jogo que ele entrou, o último jogo aí do Santos, ele jogou, no segundo tempo já, e fez grandes jogadas. Inclusive o gol saiu de uma cobrança de escanteio dele, não é? E lá, ele já falou para o clube que tem um outro menino aqui, que é craque, me fugiu o nome agora do menino lá, que ele disse, quer dizer, mostrou também que ele não é só um grande craque, ele é um homem, ele é um menino que não tem a ambição. Ele quer também que outros garotos daqui de Presidente Dutra possam estar lá junto com ele e ser destaque também para o Brasil. Perfeito, vamos falar um pouco agora, a gente não quer tomar tanto o seu tempo assim, porque a gente sabe que tem um evento, de o Everton Rocha. O Everton, com o passar dos anos, vem se tornando um parceiro da administração pública, um parceiro de Presidente Dutra. Vamos falar de hoje, esse título aí para o Everton. Olha, a Câmara Municipal de Presidente Dutra concedeu um título de cidadão através do vereador Biné, e hoje ele está vindo para a região, nessa oportunidade, vamos fazer a entrega do título de cidadão ao Everton. Um título merecido, porque o Everton já vem ajudando o Presidente Dutra e recentemente, né, estou falando aqui, ele colocou aí 12 milhões de reais para o Presidente Dutra, para fazer asfalto. Nós vamos colocar muito asfalto no Presidente Dutra. A princípio, a gente imaginou em 18 quilômetros de asfalto. 18 quilômetros de asfalto dentro de rua é muito asfalto. Mas quando a gente fala em quilômetros de asfalto, a gente fala baseado em 6 metros de largura. Como muitos bairros que foram medidos, tem rua até de 4 metros, de 5 metros, vai dar muito mais, vai passar de 20 quilômetros. Porque, na verdade, a gente fala quilômetros, mas o projeto é metros quadrados. Então, esse projeto é 108 mil metros quadrados de asfalto para o Presidente Dutra, colocado aí pelo senador Everton, inclusive agora na entrega do título. Com certeza eu vou ter direito à fala e vou aproveitar essa oportunidade para agradecer também ele em nome da população de Presidente Dutra. Bom, prefeito, a gente agradece aqui do programa Balanço Geral. Claro que durante esse ano a gente vai ter muita oportunidade de conversar. Mas está aí, prefeito Jurano Carvalho, traçando um panorama dos 7 anos de administração, do que vai ser 2020 e vem muita coisa por aí em Presidente Dutra. Com você, Paulo, diretamente dos estúdios do Balanço Geral.